Ó, pra gente ir embora, tão pedindo muito pra você falar da história do talarico, que porra é essa? Ah, essa história era... É o que é talaricagem? É, mas é que ela é... Não tem problema. Eu te dou um... Dá um básico. Cê vai ver que tem a ver, porque eu falei, o talarico vai mudar o mundo. Talarico muda o mundo. Essa foi uma história que eu soltei pra galera lá, eu dei esse presente pro Igão e pro Mítico na estreia do Pó de Pá. É? É, porque eu falei assim, era dessa teoria, tá olhando a vida. E eu falei, o talarico vai mudar o mundo, cara. Porque o que ele mostra, na verdade, é isso. É o tremendo desrespeito que o homem sempre teve por mulher. Ele acha que ele é dono de alguém. Ele é dono, que ele é posse. E a pessoa, ela tá com você porque ela quer. Lógico. Como eu falo, fidelidade é uma conquista, não é uma imposição. O pessoal tá do seu lado porque você é foda. Ela quer estar com você. Não porque você mandou. E aí o pessoal tem sempre essa briga, falando, é que o talarico, não sei o que. Eu falei, cara, são duas vitórias em uma só. Duas vitórias em uma só. Porque ele obriga todo mundo a estar com quem realmente tem que estar. Lembra que a gente conversou sobre as pessoas em relacionamentos com quem não quer? Então tá lá daquele jeito. Então eu expliquei o seguinte. Se você é um cara, tô falando aqui porque o talarico é parada com o homem. Tô falando com o homem. Certo. O homem e a mulher, eles são completamente diferentes. A mulher é muito mais evoluída nessa parte do que o homem. Isso é claro. Tanto que você pega uma criancinha, uma menina. Sabe? O menino pra falar demora pra caramba. A menina com um ano de idade já... É muito mais agilizada. Ela já apresenta o fantástico. É verdade. Então você vai, a diferença é discrepante, sabe? Então nesse processo que a gente tá falando, afetivo, sabe? Essas coisas. A mulher, ela fecha com o cara. Ela tá com você. Claro que toda regra tem a sua exceção. Óbvio. Tudo. Tudo. Só que nós estamos falando da grande maioria. Então quando a mulher, ela assume um compromisso com você, um relacionamento com você, ela tá com você. Ela tá com você. Ela fechou com você. Verdade. Ela tá com você. Isso é característica feminina. O homem, ele não pode ver um buraquinho aqui, ele enfia a bingolinha aqui, ó. Ah, armário, gaveta. Principalmente, você lembra, a gente muito novo... Gaveta? Com esse amigo meu que bota abelão, põe no micro-ondas e faz um buraco. É, olha lá, tá vendo? Ela comia gaveta, velho. É isso, cara. Então assim, ó... Quantos já não perderam o piruzinho pra gaveta aí? Pô, cara. Ah, fizeram... Ah, porque vai pra cima. Já fizeram... Não, já fizeram até a... Eu nunca comi gaveta. Você abre e fecha a gaveta. Filiz... É! Pronto. Quem faz abre e fecha a gaveta. Não sei, eu fiquei sabendo. Não dá pra comer gaveta, cara. Ah, dá. Não dá, velho. Você é muito inocente, irmão. Não dá, cara. O quê? Comer a gaveta. Fazer amor com tudo. Como é que é o sergueiro? Pan, né? O pan sexual. É. É. Comer a gaveta. Então, você pega assim, nessa parte... Porque isso aí a gente brinca, mas é um barato seríssimo, mano. Exatamente como a gente conversou da parte do Oscar. Então, a mulher, ela fecha com você. Certo. O cara, ele foi criado dessa maneira, como ele tem. Entendeu? Então, o que é o seguinte? Então, quando ele tá num relacionamento com a pessoa, se você é um cara sensacional, você é um cara bacana, atencioso, o que você é quando você conquistou essa gata? Aquela referência de um cara sensacional. Qual é a chance de qualquer outro cara pegar a sua mulher? Zero. Muito obrigado. Zero. Zero. Porque a mulher, ela fechou com você. Fechou com você, perfeito. E você tá presente, você tá lá. Você é esse cara. Você continua sendo a mesma pessoa. Você é esse cara. Perfeito. Certo? Agora, se você tá ramelando, eu tenho uma teoria que se o amor é real, tem que aguentar a competição. Que vença o melhor. Que vença o melhor. E as pessoas são livres. Livres. Eu estou com você hoje. Mudei de ideia. Não quero mais. Quero estar com ele. Quero estar aqui. Isso obriga todo mundo a estar com quem tem que estar. Porque o talarico é o seu amigo. Então o seu amigo foi e ficou com a sua mulher. Que maravilha. Mostrou essa mulher, não queria estar comigo. Ela não fechou comigo, ela não tá. E tá afim de ficar com ele. Com o talarico. Vão ser felizes. E você tá aqui e você fala, quem que quer um amigo de bosta e uma mulher dessa? Você é burro. Você matou dois coelhos com uma cajadada só. O talarico e a mulher agora estão super felizes. E você agora vai e lembra pro treino. Lembra pro treino? Agora você chora pra caralho. Aquela dor vem. E você começa a corrigir todas as suas cagadas. Porque você saia pra lá e pra cá comendo todo mundo. Tava ela que nem bosta. Nunca tava presente. Agora você tomou na tarraqueta. Começa a treinar. Começa a ficar um cara bacana. E aí quando você tiver com essa energia bacana, você vai encontrar a pessoa que quer estar com você. E aí você fecha. O talarico vai mudar o mundo. Porque o cara, não, que tem que matar. Que tem que não sei o que. Vai lá, trouxa. Você destrói sua vida inteira. Vai lá. E o que você consertou? Você continua sendo um bosta. Um bosta. Um puta bosta. Porque o cara acha que ele é dono da mulher. Então é assim, como eu falei, a fidelidade, ela é uma conquista. Não é uma imposição. E se você quer, eu sempre chamo assim, ali chama a porta da felicidade, carioca. Se você não tá feliz aqui, vá ser feliz. Abre a porta e vaza. Vá ser feliz. Então assim, a pessoa vai, então a gente criou esse senso, lembra? De agarrar o outro, de pertencer, da felicidade e tá no outro. E você não tá olhando pra você. Você não tá fazendo as coisas básicas. Pra pessoa querer te abandonar, é que você tá ramelando. E isso obriga o cara que caiu a elevar o nível. Põe isso pro trabalho. Tá tudo linkado. Trabalhar, o cara é mó cuzão. O cara me passou a perna. O cara fez isso. Volta os olhos pra você e começa a ver que você tava ramelando. E você é trouxa de querer trabalhar no lugar que o filha da puta não te quer? Você é burro, cara. Isso é verdade. Então ele tá ainda te fazendo um grande favor, mano. Arrumando a tua vida. E ele começa a arrumar a humanidade. Aí começam as pessoas a tá com quem tem que tá. Construindo famílias em ambiente de amor. Não daquele pega-paca-pá e ódio e ciúme. Vai tomar no cu e o caralho. E alinha tudo. E quem fez isso? O talarico. O talarico, é verdade. Tem toda a razão. Super talarico. Boa. Vamos fazer até o boneco. Quatro olhos ele tem, ó. A gente pegou. Ele roubou o seu, né? Ah, e o carioca... Não tem com o que se preocupar, cara. Verdade mesmo. Verdade mesmo. Não tem com o que se preocupar. Então você fala isso. Você viu, tá todo mundo tão engajado no esconder a bingolinha no buraco, aqui e aqui e lá, que você esquece do básico, que é a atenção aqui. O principal, né? Foda-se todo mundo, cara. Tem toda razão. Você aqui. Então você faz esse negócio, é tranquilo. E você viu então que a pessoa, no fundo, ela aguarda um medo, um pânico dentro dela de perder, mas é pela própria incompetência. Ela não quer olhar pras cagadas dela e melhorar. Falou tudo. Eu não quero fazer melhor. Eu quero ficar... Lembra daquele mundo aqui, carioca? Eu quero ficar aqui, ó. Fazendo desse jeito. De boinha. Então quando alguém salta pra cá, começa aquele negócio lá. Exato. Mandou bem, irmão. É isso aí. Exato. Irmão. Falou bonito. É doido. Bora. Felicidade monstra de estar com você. Aí, juntou três mãos. Ih, agora. Super gêmeos ativar. Super talaríaco 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 ativar.